O que é o gato? Não tem nada de especial, hein? Piracuruca Cocal Saí de Cocal, agora estou em Piracuruca Piracuruca Não é isso não, sei que está faltando letra aí Piracuruca Saí de município de Cocal é o próximo Piracuruca Piracuruca Piauí 30 de janeiro, sexta-feira 2020 Piracuruca Está faltando letra aí Piracuruca 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 Criado Piracuruca 40 de janeiro Tchau, tchau. 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 Mais a igreja aí. Tchau. Casinha de oração direita ainda, você viu? BR-343. KM-122. Tchau. 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 Sexta-feira Trinta de janeiro De dois mil e vinte Ira Curuca Ira Curuca Aqui na terra do Piqui Já percebi que aqui tem Piqui Ira Curuca BR-343 Rodovia Federal Aqui é São José do Divino Casinha de oração à direita São José do Divino Município de Piracuruca Chaminé À esquerda Fabricando alguma coisa Provavelmente cerâmica Sempre a Piracuruca A justiça de tempos Jolos Vos vozes O Vos vozes Eu Vamos lá. Aqui eu coloquei aqui. KM-136. BR-343. Piracuruca. Aqui já é Piracuruca ou é São José. Coca-Cola, Bradesco e tal. Não é nada. Nenhuma coisa nem outra. Parque Nacional, sete cidades. Piripiri. Aqui à esquerda uma cruz ali, sinalizando que houve... Aqui à esquerda, Parque Nacional, sete cidades. É o esquerdo, outra direita, tem que passar no meio. Parque Nacional, sete cidades. Parque Nacional, sete cidades. À esquerda. E aí é um parque, né? Nacional, né? No sentido... É ecológico. Vou entrar à direita, logo ali na frente. Parque Nacional, sete cidades. Eu vou cruzar um rio. Seria o rio. Paranaíba. Agora são 11 horas, 10 minutos. Sexta-feira. Aqui é Piracupuruca. Piracupuruca. Centro, sete cidades. À esquerda. Bastante moto aí. Ponte sobre o rio Piracupuruca. Rio Piracupuruca. É um rio respeitado, hein? Água parada. Sinaliza de ser um rio fundo. 11 horas, 11 minutos. Aqui em Piracupuruca. Ué, meu? Piracupuruca. Piauí. Volte sempre à Piracupuruca. Piracupuruca. E da Kupuruk Batalha Esperantina Piripiri Piracupuruca Devia ter mais cedo Não sei como abatecer Não esqueça abatecer na próxima posta Piripiri 43 km lá mesmo Casinha de oração à esquerda Com o Parque Nacional Sete Cidades Está aqui à esquerda Agora de cima é Piripiri Estamos a 208 km de Teresina Prodovia Federal Piana em 343 Sem nenhum problema Mais uma casinha de oração Aqui à direita Piana em 343 Agora foi mal E dei Pelucano Piana em 343 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 30 de janeiro 30 de janeiro de 2020 Piana em 343 Piana em 343 Piana em 343 Piana em 343 643 Piana em 343 Piana em 343 Oi? Oi? 100 minutos. Paracuru Paracurupa Até esqueci o nome de novo Sexta-feira 11 horas e 19 minutos A caminho de Piripiri Próxima cidade aqui No estado do Piauí Piracuruca Limite município Agora não deu pra me ler o outro Deve ser Piripiri, não sei É a boa aqui, hein I.M. 156 I.M. 156 I.M. 156